Fala turma! Olha só o rabo que eu peguei pra resolver esse fim de semana. O quadro de distribuição pegou fogo, cara. E sabe o motivo disso? Falta de aperto entre a conexão do disjuntor geral e do disjuntor de chuveiro. Pra piorar, a instalação era até nova, mas não tinha aterramento e não foi dimensionada corretamente. Resultado, tive que remover tudo do quadro e dar um jeito nele. Um cliente meu me ligou no sábado bem cedo, dizendo que alugou uma casa nova, mas que foi tomar banho outro dia e o chuveiro simplesmente parou de funcionar. Chegando lá, o disjuntor do chuveiro estava desligado, mas o chuveiro estava energizado, olha só. Eu abri o quadro de distribuição e a situação literalmente estava preta. Olha isso, houve uma sobrecarga no barramento pente, logo acima do disjuntor geral e do disjuntor de chuveiro. Isso aqui aconteceu provavelmente por falta de aperto na conexão. Mas notem que alguém simplesmente pegou o cabo de fase do chuveiro e conectou direto na entrada do disjuntor geral. Isso aqui, pessoal, eliminou a proteção do circuito do chuveiro. Provavelmente foi um jeitinho provisório que eles deram pra colocar o chuveiro pra funcionar mais rápido, mas a gente sabe que isso aqui tá errado. Enfim, esse aqui é um quadrinho monofásico, 127 volts, e o cabo de entrada dele é 10 milímetros, tanto pra fase quanto pro neutro. O eletricista, que fez aqui o quadro, ele colocou todos os disjuntores com 16 amperes, olha só. Com exceção aí dos disjuntores pra geral e pro chuveiro, né, que era 40 amperes. E ele fez tudo com cabo 2,5, tanto pra iluminação e tomadas. Ele até se preocupou em usar terminais, mas não fez o sistema de aterramento obrigatório e também não usou o barramento de neutro. Olha isso aqui. Ele simplesmente emendou todos os cabos azuis e isolou com o fio isolante. Vai ser necessário a gente dar uma mexida legal nisso aqui, né? Pessoal, eu sugeri ao cliente fazer um sistema de aterramento, né? Ele até concordou comigo, mas ao passar o orçamento pra imobiliária, a gente não foi autorizado a fazer. Segundo o cliente, né, ele não seria reembolsado pela imobiliária, né, descontar no aluguel. Então eu tive apenas que fazer a intervenção pra restabelecer a energia e dar um tapinho no quadro aí. Infelizmente, é isso que o eletricista enfrenta no dia a dia aí. Muita gente já teve a coragem de falar pra mim, você, André, é engenheiro de ar-condicionado. Mas pouca gente sabe que eu só consegui pagar minha faculdade de engenharia porque eu ralei de eletricista desse jeito aqui. Essa aqui foi uma obra que pegamos na semana passada. Houve um curto no ramal de alimentação do quadro de distribuição. Os cabos derreteram e soldaram junto com a tubulação. Tivemos que localizar a obstrução, quebrar a parede e tentar de todas as formas restabelecer a energia. Além disso, ainda reformamos todo o quadro do cliente, que tava horrível. Olha só como estava antes e agora olha só como é que ele ficou. Um cliente antigo meu aí me ligou na semana passada, dizendo que mudou-se pra uma casa nova há pouco tempo e apenas metade da casa tava funcionando. Aí eu combinei de lá fazer uma visita, né, meu cliente antigo e tal. E chegando lá, eu vi que era um quadro bifásico 220 volts. Fui ao padrão dele e vi que as duas fases acusavam tensão. Então o problema era no ramal de alimentação entre o padrão e o quadro de distribuição. Tinha tensão no padrão, mas lá no quadro não. Um possível curto-circuito causou o rompimento de um condutor e com isso a falta de energia na metade da casa. Eu notei também que o quadro de distribuição dele tava uma bagunça. Tinha disjuntor mal dimensionado, falta de organização dos cabos, tinha até disjuntor tripolar em um quadro de distribuição bifásico. Dá pra acreditar? Resultado. Fechei com ele pra trocar o cabo de alimentação do padrão até o quadro de distribuição e fazer uma reforma do quadro, dimensionando corretamente e colocando também DPS no quadro dele. Fala, meus queridos! Olha só a situação dessa instalação elétrica que eu peguei pra arrumar. Os conduítes estavam ressecados sobre a laje, pois a instalação é bastante antiga. Os cabos usados ainda são rígidos. E quando eles fizeram, eles não seguiram nenhuma regra de dimensionamento ou distribuição. Era aquela famosa rede mestra, que ligava do padrão até o chuveiro, vocês lembram disso? Dali eram derivados todos os cabos de fase e neutros pras tomadas, iluminação e por aí vai. Resultado. Tivemos que quebrar praticamente tudo, afundar na maioria dos pontos para dentro da laje e várias vezes também sobre as paredes e tivemos que tirar todos os dutos ressecados. Isso, pessoal, aumentou praticamente 5 horas a mais na execução do nosso serviço. Aí você deve estar pensando, André, então vocês tomaram foi prejuízo nessa obra, né? Bom, não tomamos prejuízo não. Isso tudo foi calculado antes da gente começar o trabalho. Esse aqui é o padrão que o cliente comprou pra colocar na casa. Esse padrão ainda não foi ligado pela concessionária que é a Semig. Notem duas coisas. Ele tem duas caixas, pois são duas casas no mesmo lote. E, infelizmente, o cliente comprou esse padrão monofásico 127 volts. Ele não nos consultou antes de comprar e acabou comprando monofásico. Pelo menos as caixas são de 70 amperes, com entrada de 16 milímetros. Como a gente vai ter apenas um chuveiro na casa, esse padrão vai conseguir atender sim. Porém, ar-condicionado não dá pra ligar aqui, porque ar-condicionado, vocês sabem, é 220 volts. Vamos sair com os cabos daqui, cortar pelo muro e subir na parede, passar sobre a laje e descer pra alimentar o nosso quadro de distribuição. Falando em quadro de distribuição, olha só o estado desse quadro existente nessa casa aqui, é o quadro atual dela. Ele possui apenas dois disjuntores e são do tipo NEMA ainda. E já deu pra ver que é tudo cabo rígido, ou seja, vai ser dor de cabeça pra caramba. Ainda mais sabendo que os conduítes sobre a laje estão todos ressecados. E, dando uma volta pela casa, já dá pra gente ver que nem tudo são flores. O chuveiro também tá com uma conexão mal feita. As caixinhas do teto estão bastante sujas e enferrujadas. Enfim, vamos tirar tudo e refazer de novo. A vantagem é que o James, o nosso cliente, o dono da casa, já colocou a mão na massa com a gente, cortou e chumbou todas as caixinhas que ele queria colocar as tomadas e também os interruptores. Aqui na cozinha ele falou que vai quebrar o azulejo antigo e colocar um novo. Então a gente vai apenas definir os novos pontos de tomada e ele vai cortar e chumbar as caixinhas com gesso mesmo. Já na sala, ele fez questão de colocar bastante tomada. Mas eu sei que vai ficar bastante top e vai atender a necessidade dele. Voltando pro quadro de distribuição, eu risquei as paredes e mostrei pra ele onde é que vai entrar os novos conduítes e também o novo quadro. Como é uma instalação monofásica de 70 amperes, que terá apenas 5 circuitos, nós vamos usar o quadro Easy 9 para 16 disjuntores da Schneider. Esse modelo é bastante compacto e ideal para esse tipo de instalação. O James, nosso cliente, irá cortar e chumbar os dutos e também o quadro pra gente. Algumas horas depois, tá aí toda a quebradeira. O primeiro duto de 32mm, ele tá ligando lá do padrão de entrada. Aqui vai chegar os cabos de fase neutro de 16mm. O segundo duto, também de 32mm, vai direto pro sistema de aterramento. O terceiro duto, também de 32mm, vai pro chuveiro. O quarto duto de 25mm vai pra sala. O quinto duto, que também é de 25mm, vai pra cozinha. E o sexto duto de 32mm interliga ao nosso futuro quadro do pavimento superior, que ele vai fazer um pavimento em cima. Agora, eu vou tirar o quadro antigo, pois iremos aproveitar dois dutos que ainda estão bons dentro da parede, pra interligar os quartos do corredor e a tomada do banheiro. E nessa hora, pessoal, você não precisa de muita técnica, não. É só se lembrar da última raiva que a sua mulher te fez e descontar na pancada no quadro mesmo. Isso pra gente é uma terapia, né? Enquanto isso, o Charles foi desmontando as tomadas e interruptores existentes. E olha só as surpresas que ele achou. Uma sobrecarga poderia ter causado um incêndio. Olha só como é que derreteu a conexão. Isso aqui acontece ou por dimensionamento errado ou falta de aperto na conexão. Infelizmente, é comum da gente achar isso aqui em obra. E olha esse outro ponto aqui. Por acaso, fita crepe agora é isolante elétrica? É brincadeira, né? Ó, se você já pegou uma situação parecida com essa aí, comenta aqui embaixo que eu quero ver o que a gente pega de gambiarra aí, tá? E sobre a oportunidade que eu falei também de se tornar um aluno VIP do curso de eletricista profissional da Engerral, vai aparecer um quadradinho logo abaixo aqui, ó. Você clica nele e faça a sua matrícula. Vem se tornar um eletricista profissional certificado pela Engerral. E assim, o que os alunos mais gostam desse curso é o suporte exclusivo do WhatsApp ou pela plataforma de ensino, que funciona de 9 da manhã às 9 da noite, de domingo a domingo, bicho. É todo dia que tem suporte. Suas dúvidas são tiradas praticamente na mesma hora. Por isso que eu recomendo o nosso curso, tá? É diferenciado...